Olá, hoje é novamente sexta-feira, dia 26 de março do ano, aquele sair de baixo de 2021. Hoje pela manhã, como eu sempre faço, aqui na República Anarquista Livre de Barqueçaba, eu fui andar na praia, depois tenho um breve mergulho e volto para casa para não encontrar com ninguém. Aliás, nessa praia, para quem conhece, que é muito grande, hoje tinham 10 pessoas, se tanto, na praia toda. Parece que o pessoal está respeitando em parte, se bem que o feriadão começa amanhã, esse feriadão de São Paulo, de 10 dias. Embora minha casa fique a quatro quadras da praia, eu nunca vou para o mesmo caminho. Pego uma rua, pego outra, pego outra e sempre vou mudando de caminho. E eu começo a observar o número de casas vazias. São muitas, porque como é uma praia de turismo praticamente, aqui a população é flutuante. Tem época que enche, tem época que não e tal. Este ano nunca lotou. Tem casas que nunca eu vi aberta há um ano. Eu não vejo as casas totalmente fechadas. E, ao mesmo tempo, eu fico vendo essas casas, hoje, quase todas fechadas, dos sonhos daquelas centenas de famílias de classe média que tinham o sonho de construir aqui na praia um dia, que compraram terreno, construíram. E eu fico ouvindo essas casas fechadas e pensando o seguinte, o que é que aquele cara construiu uma casa com telhado suíço? Será que ele imaginou que ia nevar aqui em julho? Porque tem duas ou três casas aqui com telhado suíço. Tem outra que parece aquela, lembra? E o vento levou, porra, o cara construiu uma casa do vento, levou aqui, uau, parece o tiro. Aquele beijo com incêndio na fazenda, no fundo, sei lá o que que tinha na cabeça. E tem casa que parece uma hacienda mexicana, toda branca. Ele se achava o verdadeiro zapata, provavelmente. Tem uma casa, então, aqui que é totalmente futurista, só tem vidro de fazer inveja ao nosso construtor de Brasília. É impressionante, devia ter aprendido aqui. E outras, tem uma mania do Barão Geraldo de Resende, aquele fazendeiro, dono de escravo ali em Barão Geraldo, onde fica a Unicamp hoje, e que dá nome ao bairro. Então, tem casas de todos os jeitos. Eu fico pensando o que essas famílias tinham na cabeça e que sonhos que eles tinham quando construíram essas casas. Mas, de qualquer forma, é divertido pensar. E eu fico pensando, meu amigo Falkowski, que arquiteto, outros tantos que eu tenho que são amigos ligados, a construção de casa, o que passa na cabeça do cara quando vai construir uma casa. Mas eu queria saber. Eu nunca construí. Eu sempre comprei casa pronta, que sempre foi muito mais fácil para mim, por isso eu não sei avaliar. Bom, mas hoje a nossa nau da língua portuguesa visita a obra do moçambicano Virgílio de Lemos, virgílio de Lemos, nascido na ilha de Ibo, em 1929, e falecido em Moutillon, Retsan, na França, em 2013. Na verdade, durante a ditadura, Virgílio de Lemos, a ditadura de Salazar, é óbvio, e que a ditadura portuguesa, que foi até 1174, com a Revolução dos Cravos, Virgílio teve que publicar sobre vários pseudônimos, como Bruno dos Reis, Duarte Galvão, e até Lili Yank. Vai ver que ele imaginava que ele seria um português da China, de Macau. Bom, quando o Moçambique ainda é a colônia portuguesa, o Virgílio de Lemos publicou um poema anticolonialista intitulado Poemas do Tempo Presente, em 1960, sob o heterônimo de Duarte Galvão, que lhe rendeu um julgamento pela Polícia Política Portuguesa, pela PIDE, e ele foi detido em 1961 e ficou preso durante quase um ano, acusado de subversão. Ficou preso, na verdade, mais que um ano, ele ficou de 1961, 1962, entre 15 e 16 meses preso. Na saída da prisão, ele se exilou em França, aonde nunca mais saiu. Bem, e aí hoje eu vou ler desse autor dois poemas. O primeiro se chama A Ilha e o Segredo, e diz assim Visão colada à bruma do infinito, ponho do rosto do eterno. A transparência persa, negro e branca, cabaias e cofiós de seda e linho. Em pontilhado, aurora, minha utopia que sangra dos mármores róseos da fortaleza, tua consciência livre recria o nada. Emissários da destruição dos ventos, no desafiar das pedras e corais, Nos desventurados barcos, és nova equação índica, Sua é li das poucas de fome e afiados punhais de prata. O segundo poema é Viagem pela Rua dos Cassinos. A velha rua dos cassinos risse, velha cigana, Tempo que vai à rua para dar um ar da sua graça. Na noite, guerras de sedução, Passeiam-se velhas e jovens, Putas, marinheiros, músicos, Mangas de alpaca. Corpos que exibem sexos que ejaculam Do solitário deserto ao imprevisível vulcão. E nessa Babilônia de gozos, Frágeis luzes e amores, Insulada e cúmplice, A noite avança pela madrugada, E o cacimbo sustém a ironia leve Das sensações e sonhos. O sexo, meu amor, Escreve-se sem cadastro, Almirantes e marinheiros, Detinhas e Júlias, De garras e dedos de suruma, Suspensos entre tua savana De indecifráveis línguas E teu ideado fogo. Pelas tuas costas, colinas, Tuas ancas latejam leitosas, As asas do abandono, Cessa a vida, Morre o canto, E a noite é a cintilação dos murmúrios, A musicada vertigem do silêncio. Só a poesia nos salvará. Até amanhã.